Fala galera, beleza? Hoje nós vamos tá jogando GTA San Andres no celular, rapaziada. No celular nós vamos jogando aqui, bababá, não. Rapaziada, você vai apertar o filme, você abaixa o GTA. Rapaziada, o GTA pra baixar no telefone tem que pagar, eu paguei, tô brincando, rapaziada. Eu não paguei, rapaziada. Eu abaixei esse aplicativo no Apertoid. Se você quer baixar o Apertoid ou o outro aplicativo que eu mostrei lá no outro vídeo, vai no vídeo anterior. Rapaziada, tinha dado um bug, rapaziada, tinha dado um bug, velho. Mano, bugou, então o... fechou o GTA. Rapaziada, viu? Entrou, rapaziada. Tinha dado um bug, tá ligado, aqui? Porque eu tinha morrido lá na minha outra conta. Rapaziada, o problema com o game, ele trava muito, tá ligado? Aqui, ó, a bicicletinha. Daquele jeito, deixa eu ver. Aqui, rapaziada, bora ir nesse. Aqui, rapaziada, ó. Tá pronto. Rapaziada, viu? O problema é esse, rapaziada. O game, ele trava muito, velho. Rapaziada, bora tentar pegar um carro pra ver como é que é. Eita, velho, os caras tão tirando a briguinha ali, velho. Toma esse seu carro aí, ó, cabecinha. Rapaziada, o game trava muito. Eu não recomendo vocês abaixarem. Mano, esse jogo, eu tô jogando num J4, velho. Esse jogo, velho, mais ou menos tem que... Mano, tem que ter um J, mais ou menos num... Um J... Um J não, mano. Um J5 ou um iPhone, velho. Rapaziada, é difícil tá dirigindo. Rapaziada, é difícil. Rapaziada, mano, eu não recomendo. Mano, eu sou um cara que, velho, mano, GTA, eu jogo GTA e deu de quando eu tinha... Deu de quando eu tinha 5 ou 4 anos, velho. Mano, e o negócio é o seguinte, velho, mano. O problema é que ele fica mais divertido no Play 2. Mano, aqui, ó, tem um moto aqui. Tá ligado. Só que eu não vou pegar, não. Mano, aqui tem bastante moto, né, pelo jeito. Rapaziada. Rapaziada. Ô, mano. Vem, eu vou com... Mano, eu vou tentar trazer um game de Play 2. Mano, tô brincando, rapaziada. Eu não vou poder trazer game de Play 2. Que, tipo... Meu Play 2 tá quebrado, rapaziada. Aí, tipo, eu vou com... Um Play 2, mano. Um Play 2, tipo... Um Play 2, naquilo... Na... Mano, um Play 2 que, antigamente, o Play 2, ele era muito caro. Hoje, o Play 2 é quanto? É 50 reais. Tem dia... Tem pessoal que vende, tipo, 50 reais o Play 2. Eu não vendo meu... Mano, eu não vendo nada por 50 reais. Depende. Rapaziada, o game trava muito, rapaziada. Rapaziada, por vocês devem estar travando mais aí. Mas o game trava muito. Rapaziada, tá vindo esse carro aqui, velho? Mano, esse carro aqui, velho? Eu nunca consegui... Mano, eu nunca achei ele andando na rua, velho. Se vocês... Se joguem GTA aí, sei lá, velho. Mano, fala aí se vocês já encontram esse carro na rua. Rapaziada, bora entrar... Tá entrando aqui no mapa, velho. Mano, deixa eu vir aqui em configurações. Controle... Deixa eu ver. Talvez. Tô brincando, rapaziada. Não vou cortar, não. Mano, o problema desse GTA aqui... Ele tem sério bug. Ele tem um bug aqui, velho. Quando você mexe nas configurações, mano... Ele dá um bug, velho, né, mano? No povo branco, eu não sei o que é esse bug. Rapaziada, peraí. Mano, mano, dá uma raiva, velho. Quando eu não consigo ler igreja, mano. Eu tenho aula de inglês na escola, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mano, mano, eu não sou muito bom de aula de inglês, não, velho. Se eu não sou bom em inglês, imagina em matemática. Eu vou tentar sair aqui do jogo. Porque eu saí do jogo e vou tentar entrar nele de novo. Eu vou tentar entrar nele de novo. E aí, mano, eu não sou bom de aula de inglês. Obrigado.